Amor, amor, tu não sabes o que é Veste tudo nas tuas mãos e não soubeste dar valor Amor, amor, segui o meu caminho e já não fazes parte e já não há volta a dar Não soubeste alimentar o meu amor, tanto fiz para soportar esta dor Agora que me queres ouvir, é de ver-te mais para o sentir Não vejo que agora estou fora, já que sou a tua hora Por isso vai embora, vai embora Hoje eu sei, não quero para mim Só quero viver o amor sem fim Hoje eu sei, não sei o que quero para mim Só quero viver o amor sem fim Oh, essas foram palavras em mão Nunca foi de coração, jamais cheguei Um troféu nas tuas mãos, hoje a outras marco Nem sequer olho para trás Esta não é a minha guerra, esta é a minha paz Não soubeste alimentar o meu amor, tanto fiz para soportar esta dor Agora que me queres ouvir, é de ver-te mais para o sentir Não vejo que agora estou fora, já que sou a tua hora Por isso vai embora, vai embora Hoje eu sei, não sei o que quero para mim Só quero viver o amor sem fim Hoje eu sei, não sei o que quero para mim Só quero viver o amor sem fim Hum, não Hum, não Hum, yeah Esta não é a minha guerra Esta é a minha paz Yeah Tu não soubeste não O que é o amor 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 Hoje eu sei, você vai o que quero para mim Só quero viver um amor, sai em fim Hoje eu sei, não quero para mim Só quero viver um amor, sai em fim, sai em fim Hoje eu sei, você vai o que quero para mim Só quero viver um amor, sai em fim